Bom dia amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui iniciando uma série de vídeos, né? Onde eu vou estar abordando assim, desde a contabilidade básica, a contabilidade intermediária, até a contabilidade avançada. Então, se você gostou aí da ideia, clique neste link pra estar inscrevendo-se no canal e estar acompanhando essa série de vídeos que eu vou fazer, né? Vai ser muito bom pra você, porque você vai poder relembrar assuntos básicos, vai poder ver assuntos aí que você já viu, mas tá fazendo aquela revisão, né? Assuntos novos, enfim, meu projeto é que eu poste vídeos assim, no dia a dia, pra você tá aí progredindo aí no seu conhecimento teórico da contabilidade. Então, vamos lá e começar a aula rapidinho aí, né? E tá acompanhando essa série que eu tô preparando pra vocês. Bom, o curso de contabilidade, né? Ele vai começar na aula 01 aí com conceitos básicos de contabilidade. Vamos ver o básico, que é o conceito que a gente viu lá no começo da faculdade, né? Quando a gente entrou no curso de ciências contábeis e que vai ser muito útil aí quando a gente chegar na contabilidade intermediária e contabilidade avançada. Então, vamos tá revendo juntos aí e fazendo exercícios. O que é contabilidade? Contabilidade, ela é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o registro de todos os atos e transações comerciais. Esse aí é o conceito de contabilidade que é cobrado aí na prova de exame de suficiência, cobrado em concurso público, né? Contabilidade é uma ciência, né? Não é uma técnica, não é nada disso. É uma ciência, né? E ela controla o patrimônio das entidades, mediante o registro de todos os atos e transações comerciais. Bem dizer, a contabilidade aí, ela é a linguagem dos negócios, né? Contabilidade é ciência. Grifei de vermelho. É muito importante, né? A contabilidade é uma ciência em razão de possuir métodos, sistemas, princípios e teorias próprias, desenvolvidas exclusivamente para o estudo de seu objeto, o patrimônio. Então, a contabilidade é a ciência que estuda, né? O patrimônio. Esse aqui é o objeto da contabilidade. Ao contrário do que se possa imaginar, a contabilidade, apesar de ser amplamente baseada em números, não é uma ciência exata e, né? É antes uma ciência social, pois se ocupa de estudar os efeitos de ações humanas sobre o seu objeto de estudo. Os números são meros instrumentos de medidas das alterações ocorridas no patrimônio. Tá aí, né? Aquele primeiro mito que a gente derruba quando entra no curso de ciências contábeis. A gente acha que contabilidade é uma ciência exata, que você vai ver muitos números, aquela loucura toda. E aí você se depara com aquela quebra de paradigma, né? A contabilidade não é uma ciência exata como você pensou que fosse, né? Na verdade, a contabilidade é uma ciência social, né? E o objeto da contabilidade é o patrimônio, é controlar o patrimônio. Então aí fica desmitificado o que é a contabilidade, pra quem não conhece, né? O leigo agora vai começar a entender que a contabilidade é algo além do que ele imaginava, né? Vamos lá, continuando aqui o curso. O registro de todos os atos e transações comerciais, né? A contabilidade por meio da escrituração contábil, que ela vai ser explicada aí na parte de sessões de técnicas contábeis, que são quatro, né? Escrituração, auditoria, análise das demonstrações contábeis, enfim. São quatro técnicas aí, né? A gente vai ver lá na frente, não vou nem ficar comentando aqui, né? Tem outras técnicas também. Conhecido por... E a gente tem que estar aí, né? Primeiro pegando o conceito básico da contabilidade, pra mais lá pra frente, tá vendo as técnicas aí passo a passo, né? Ver o que é auditoria, o que é escrituração, né? O que é elaboração das demonstrações contábeis, né? Tá vendo lá na frente com mais carinho. Mas por enquanto vão continuar os conceitos básicos. A contabilidade por meio da escrituração, né? Enfim, ela vai se explicar lá na frente. Registre todos os atos e transações comerciais ocorridos, conhecidos por fatos contábeis. E por todos, entendam todos mesmo. Todas as situações que de alguma maneira possam impactar o patrimônio da entidade, aumentando ou diminuindo seu valor, ou simplesmente mudando sua composição. São acompanhados e registrados pelo sistema de informações contábeis. Este acompanhamento minucioso possibilita que seus usuários extraiam informações atualizadas de maneira clara e simples sobre a situação da entidade. E tem mais. A preocupação, inclusive, por registrar acontecimentos futuros, que ainda que com algum grau de incerteza, possam vir a ferir o patrimônio das entidades. Atento de exemplo, a contabilidade se preocupa em registrar tanto a aquisição de canetas ou de um novo veículo, quanto prováveis perdas futuras que possam impactar negativamente no conjunto do patrimônio da entidade. Isso tudo vai ser visto aí com calma no decorrer do curso, né? Mas bem dizer, a contabilidade tem que registrar tudo, hein, né? Você comprou uma caneta, você registra. Você comprou um terreno, você registra. Não interessa o valor da sua aquisição. A contabilidade está lá para registrar todos os atos e fatos, né, que são ocorridos aí, né, durante aquela vida da entidade lá, da empresa. Qual que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio das entidades. Isso aqui cai sempre com o curso público, né? O objeto da contabilidade é o patrimônio, né, das entidades, econômico e administrativo. O patrimônio corresponde ao conjunto de bens, direitos e obrigações. Esse é o conceito mais básico, né, da contabilidade. O patrimônio, ele é composto, né, por bens, direitos e obrigações que a gente também vai ver aí no decorrer do curso. O objetivo da contabilidade, né, o objetivo da contabilidade é estudar e controlar as variações ocorridas com o patrimônio com a finalidade de fornecer informações atualizadas para que os usuários da contabilidade possam tomar suas decisões. O maior objetivo da contabilidade, então, é ajudar o usuário da informação contábil a tomar suas decisões de uma maneira mais eficaz, aí, né, uma maneira mais produtiva, né. Quem são esses usuários das demonstrações contábeis? Pode ser você, né, que é um investidor numa empresa aí na bolsa de valor. Pode ser um banco, né, que ele quer saber se aquela empresa tem condição ou não de pagar um empréstimo. O usuário que vai tomar a decisão também pode ser o gerente, pode ser o administrador, pode ser o próprio sócio da empresa, né. Então, são diversos usuários da contabilidade aí, né, que precisam dessas informações aí claras e objetivas para poder estar tomando suas decisões de forma mais eficaz. Fiz aqui um desenho aí, né, o objeto, né, da contabilidade para você poder estar decorando é o patrimônio, né, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E o objetivo, né, principal é fornecer informações aos usuários. Viu a diferença aí entre objeto e objetivo, né? É importante você estar conhecendo esse conceito aí, porque ele cai bastante em concurso público, caímos nas provas aí do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos fazer uma série de exercícios agora aí, né. Questão 01, que é o na FGV, Fiscal de Rendas, né, Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, concurso público. No momento da elaboração das demonstrações contábeis, o profissional de contabilidade responsável deverá definir a estrutura do balanço patrimonial, considerando a normatização contábil. Esse procedimento tem como objetivo principal, aí ele tem quatro alternativas, né, vai dar letra A, letra D de dado, tem que estar encontrando a alternativa correta. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver a questão, né. Em seguida eu vou estar mostrando o gabarito pra vocês. Pausaram o vídeo, galera? Vamos ver então o gabarito aí. Bom, fica claro, né, que é o gabarito letra A, né, aprimorar a capacidade informativa para o usuário das demonstrações contábeis, como foi visto ali no slide anterior, né. Então, no momento da elaboração das demonstrações contábeis, o contador tem que fazer o balanço patrimonial de uma maneira que fique fácil do usuário da demonstração contábil aprimorar a sua capacidade informativa e poder entender e poder tomar a sua decisão de maneira mais eficaz. Portanto, tem gabarito letra A. Agora, assinale aí, né, se é verdadeiro ou falso. Na questão do CESP, né, caiu aí para auditor externo, também concurso público. Ele quer saber se é verdadeiro ou falso essa afirmação aqui, né, se a contabilidade é uma ciência exata. Você acha que a contabilidade é uma ciência exata? Pause o vídeo e tente responder. Vamos ver agora o gabarito aí, né, da questão, né, a questão está errada, né, por quê? Foi visto lá atrás que a contabilidade não é exata, ela é uma contabilidade, assim, ela é uma ciência social, é, né, os números, assim, eles só servem para te auxiliar a estar solucionando, assim, os problemas contábeis. Mas não é uma ciência exata, isso é uma ciência social. Portanto, não é o que se fala lá em contabilidade como ciência exata, né. Quebra esse mito da sua cabeça, né, contabilidade não é exata, né, ciências contábeis não é exatas. Ele é ciência social. Outra questão aqui de concurso público, né, assinado é verdadeiro ou falso? A questão é do CESP, também, técnico contábil, que é lá em 2009. A principal finalidade da contabilidade é prover informações para auxiliar tomada de decisões. E aí, o que você acha? Vamos ver o gabarito da questão? Tá correta a questão, né, exatamente o que foi visto lá atrás. A contabilidade precisa apresentar informações úteis que sejam relevantes e confiáveis de maneira a informar seus usuários sobre as alterações quantitativas e qualitativas ocorridas com o patrimônio. Então, tá correta, né. Questão aí bacana, né, que foi visto exatamente igual ao slide anterior. Bom, galera, com isso finalizamos o nosso primeiro vídeo aí do curso de contabilidade, né. Eu vou fazer vídeos curtos aí de 5, no máximo, até 10 minutos, né, porque eu sei que a correria aí do dia a dia é muito grande, a gente não tem muito tempo para estudar, mas eu garanto que você, né, pô, de 5 a 10 minutos você pode aprender sem a contabilidade, né. 5 a 10 minutos do seu dia, se ele dá uma olhada nos vídeos aí, com certeza você vai aprender muita coisa e vai estar evoluindo aí na carreira de contador aí, né. Vai estar evoluindo também em concurso público, onde cai a contabilidade, enfim. Só tem a ganhar. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, né, e eu peço que vocês inscrevam-se no canal e já cliquem aqui no link, né, de cima para poder estar acessando aí o vídeo 2, né. E aí você pode estar continuando acompanhando o curso. Valeu, galera, aquele abraço, Deus abençoe, fui!